Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Bom dia, hoje é terça-feira, 8 de agosto. Depois do Pix, é a vez do Drex, a moeda digital brasileira. PL das fake news volta ao radar da Câmara. CPMI do 8 de janeiro ouve Anderson Torres. Começa a cúpula da Amazônia e Paul McCartney volta ao Brasil. Eu já te conto onde serão os shows. O Brasil terá um real digital. O Banco Central começou a semana com o anúncio do Drex, que é o nome oficial dessa moeda. E isso deu muito o que falar. Eu chamei o Otávio Augusto, que é repórter de economia de O Antagonista, para explicar para a gente o que exatamente é essa moeda. Oi, gente. O Banco Central anunciou ontem o nome da moeda digital brasileira, Drex. Ela será usada para facilitar acessos a serviços como empréstimos, investimentos, consignados. Diferente do Pix, que foi criado para facilitar transações bancárias, A Drex será usada como meio de pagamento. Ela é um dinheiro, assim como a gente conhece o real, impresso. Ela vai usar a tecnologia blockchain para ter segurança e rastreabilidade. E vai ser a moeda digital oficial do país. É como se fosse o Bitcoin do Brasil. Com o anúncio do Drex, logo surgiram as comparações com o Pix. Na conversa que eu tive com o Otávio, a gente até brincou que havíamos visto o nascimento do primo do Pix. Mas o Otávio explicou bem qual a diferença entre um e outro. E falou como deve ser o uso dessa moeda digital. Vamos ouvir. A moeda será lançada oficialmente no ano que vem. E quem deseja usar vai poder fazer, por exemplo, programar o uso do dinheiro que será liquidado se respeitar determinadas regras. Além disso, a tecnologia poderá substituir o cartão de crédito em transações como compras e assinaturas de serviços de streaming. A Drex não é um meio de pagamento como o Pix. Ela se assemelha muito mais ao Bitcoin, que poderá ser usado como o nosso dinheiro em papel. É importante dizer que esta moeda será regida pelas mesmas políticas monetárias do real tradicional. De acordo com o Banco Central, os valores não terão rentabilidade automática. O projeto de lei que ficou conhecido como PL das fake news voltou ao radar da Câmara. Arthur Lira, que é o presidente da casa, quer pautar uma proposta fatiada do texto entre hoje e amanhã. Para ser mais precisa, trata-se de um texto paralelo que incorporou parte do projeto original. Essa fatia, entre aspas, trata do pagamento a artistas por obras veiculadas na internet e da remuneração de conteúdos jornalísticos nas redes sociais. Seria uma tentativa da Câmara em avançar no projeto. Esse mesmo projeto que travou no primeiro semestre diante de resistências, principalmente de deputados da oposição. O martelo deve ser batido na reunião de líderes da Câmara hoje. Já a CPMI, do 8 de janeiro, houve nesta terça Anderson Torres, ex-ministro da Segurança Pública de Jair Bolsonaro. Torres também foi secretário de Segurança do Distrito Federal à época das invasões às sedes dos três poderes. O depoimento dele é um dos mais esperados do colegiado. E Lula segue em agenda no norte do Brasil. Nesta terça, ele participa da abertura da Cúpula da Amazônia no Pará. Na pauta, a preservação da floresta. E o presidente deve aproveitar o evento para conseguir assinaturas dos países da Pan-Amazônia a um documento com promessa de zerar o desmatamento até 2030. As movimentações do presidente Lula tentam ampliar a influência geopolítica para a negociação no Acordo do Clima, que também é conhecido como o Acordo de Paris. O ex-Beatle Paul McCartney anunciou cinco shows no Brasil, todos dentro da turnê Got It Back. A pré-venda de ingressos, a atenção, começa hoje, nesta terça-feira, 8 de agosto, pelo site Aventin. Neste primeiro momento, apenas clientes do BRB, o que é o Banco BRB, poderão comprar. O site abre a venda geral na quinta-feira, dia 10. Então, anota na agenda. Anota também na agenda quais são as cidades onde haverá show. Vamos lá? Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. A turnê Got It Back foi aberta no dia 28 de abril, em Washington. E foi a primeira apresentação ao vivo do cantor, desde 2019. Mais um motivo para não perder. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.